Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por você, prezado ouvinte, unido conosco nesta oração sob o olhar dos nossos anjos da guarda. Concluamos a nossa terça-feira invocando as bênçãos de Deus sobre o nosso repouso, sobre a nossa noite e nos preparando assim para amanhã podermos servir a Deus e ao próximo com muita alegria. Você que está doente, sofrido, que passa por tribulação, receba a paz nesta noite e que esta oração te ajude a centrar a sua alma nos poderes divinos. Te convido, com muito amor, a iniciarmos juntos nossa oração. Vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos nosso ato de penitência, de reconciliação com Deus, pedindo o perdão dos pecados cometidos. Agora que o clarão da luz se apaga, A vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles os sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 142 Prece na aflição Ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morreram, já em mim o alento se extingue. O coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor. O Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim. Se o fizertes, já posso contar-me entre aqueles que descem à cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai, renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Leitura breve. 1 Pedro 5, 8, 9 Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Cântico evangélico Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Iluminai, Senhor, esta noite e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. Graças a Deus chegamos ao final de mais um dia, caminhado, vivido, na presença de Deus. Deus nunca nos abandona. Eu creio que você tenha vivido o seu dia hoje em paz, mesmo tendo as suas dificuldades, mas procurando ver que Deus age também através dos problemas e desafios da nossa vida. Deus seja louvado pela sua existência. Vamos concluir com a bênção final, suplicando a presença dos anjos e dos santos na sua existência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de guarda, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom repouso, uma boa noite e no final da vida, uma morte santa. Assim seja. Amém.